Assim seja, amém. Queridos irmãos e irmãs, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 22, conforme a tradução é o 23. É o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo, vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo o bem, aonde seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era do princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o Salmo do Bom Pastor, foi escrito por um pastor de ovelhas, Davi. Muitos lembram do rei Davi. Mas não se esqueça, de Davi criança, de Davi adolescente. Ele era pastor de ovelhas. E era um pastor zeloso, viu? Ele sabe os segredos do rebanho. Ele sabe conduzir as ovelhas. O que Davi faz? Atenção aqui. Ele vai olhar como que o pastor cuida de um rebanho. Ele vai escrever isso, na maneira como que Deus cuida de nós. Quando na igreja, eu falo assim. Jesus chamou pescadores para serem pescadores de homens. Todos que estão na igreja entendem. Mas quem é que tem a experiência? Quem que entende assim, de maneira mais clara? Os pescadores. Quando na igreja tem gente que gosta de pescar, a pessoa logo entende. O bom pescador, ele não joga a vara em qualquer lugar. Ele sabe aonde o peixe está. Ele sabe o melhor horário. Ele sabe o melhor anzol. A melhor isca. A melhor vara. Qual é a melhor linha. Ele sabe que tem que ficar em silêncio. Tem que ter paciência. Tem peixe que é no silêncio. Tem peixe, você tem que bater a vara. Tem peixe, tem que ficar com o anzol parado. Outro, você tem que ficar movimentando. Os segredos da pescaria são os segredos da evangelização. A mesma coisa acontece nesse salmo. O pastor de ovelhas, ele conhece as ovelhas. Então ele pega todo o cuidado que ele tem com o bichinho, com o animalzinho, ovelha. E joga para os que são cristãos. Ovelhas de Cristo. O salmo começa dizendo assim. O Senhor é o pastor que me conduz. Primeiro ponto do rebanho, da ovelha. Ela se deixa conduzir pelo pastor. Porque ela não tem senso de direção. Se você solta um rebanho, cada uma vai para um lado e elas nunca mais voltam. Elas não sabem voltar. É por isso que o pastor, ele caminha em três lugares no rebanho. E sempre com comandos na sua voz. O pastor caminha à frente. O pastor caminha no meio. E o pastor caminha atrás. Quando ele caminha à frente, é para indicar o caminho. Quando ele caminha ao meio, é para caminhar junto. E ver como as ovelhas se relacionam. Se tem alguma doente, alguma com a perninha ferida. E quando ele caminha atrás, ele vê todo o rebanho. E ele guarda, a reta guarda. O Senhor caminha à nossa frente. Ele caminha do nosso lado. Ele caminha atrás de nós. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. A ele, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele é o pastor que me conduziu. Ele é o pastor que me conduz. Ele é o pastor que me conduzirá. Deixa Deus conduzir a sua vida. E se Jesus conduzir a sua vida, nada te faltará. Esse é o segredo. Como que nada me falta, se você se deixa conduzir? Porque a ovelhinha que não se deixa conduzir, tudo falta para ela. Falta proteção, falta comida, falta bebida, falta sombra, falta sono, falta carinho, falta cuidado, falta remédio, falta tudo. Mas se aquela ovelhinha se deixa conduzir pelo pastor, ai não falta nada. Porque o pastor, ele vai arrumar tudo para ela. E o salmo continua. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Ele sabe onde tem campos verdejantes. O que que são esses prados? Que todo mundo fala, mas ninguém sabe. Prados é quando você passa numa região montanhosa, seca, que não tem nada. Mas lá em cima tem uma planície onde cai o orvalho. E lá tem um matinho delicioso para as ovelhas. A ovelha olhando de baixo, ela só vê as coisas secas. Mas o pastor sabe, se subir, lá em cima tem. Então a ovelha se deixa conduzir. E ele leva para as prados e campinas verdejantes. Quando a gente está com fome, mas não é fome daqui não. É fome daqui. Fome de carinho. Fome de cura espiritual. Fome de alegria. Fome de completude. Deixa Jesus conduzir você. Ele conduz o rebanho para as prados e campinas verdejantes. Ela virá de conduzir você também. E lá ele leva o rebanho a descansar. Jesus vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados. E não é um cansaço de trabalho. Não é um cansaço muscular. Então o cansaço muscular é muito fácil. Você está cansado, cansado. Uma noitada de sono, meu filho. Você acorda. Não é esse cansaço. É o cansaço que não se descansa na cama. É o cansaço que não se descansa no sono. É o cansaço mental. O cansaço emocional. Há pessoas que me dizem, padre, eu estou cansado desse problema. Eu estou cansado de lutar contra essa enfermidade. Eu estou cansado de lutar para o meu casamento. Eu estou cansado de instruir o meu filho que não quer saber de nada. É esse cansaço. Quem que nos descansa? Jesus, o bom pastor. Ele quer descansar você. Mas deixa ele te levar a esses lugares de descanso. assim como João, a colocar a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus e descansar. Descanse o seu espírito e você estará forte e renovado em todas as áreas. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Por que para águas repousantes? Porque as ovelhas não sabem escolher água também não. Não, não sabem. Tem uma poça de lama, elas estão lá. Tem uma água envenenada. Alguém faz xixi numa poça. O pastor, não, 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 não. Eu vou levar vocês para as melhores águas. Eu sei onde as melhores águas estão. E aqui são duas águas que Jesus quer nos conduzir. As águas do batismo e as águas do Espírito Santo. Ele quer nos dar a água do batismo. Ele quer nos dar a água do Espírito Santo. Porque esta água haverá de restaurar as nossas forças. Meus irmãos, eu acho a água milagrosa. Não sei se você acha. Tanto que a igreja tem água benta, aspersão de água benta, água exorcizada. Veja um dia de trabalho, de calor. Está todo cansado, suado. Quer o corpo pregando. Ai, que coisa ruim. Por isso que eu gosto de inverno, né? Tem gente que gosta. Ai, que calor. Ai, você chega em casa. Ai, não está aguentando nada, viu? Não está aguentando nada. Ai, você toma um banho. Meu filho, aquele banho é restaurador. Você achou que ia dormir? Se anima. Não, não vou dormir, não. Nós vamos sair. Eu estou bem agora. O banho descansa. O banho lava. A água restaura as nossas forças. O pastor sabe. Um rebanho caminhou o dia todo. As ovelhinhas com a língua tudo para fora. O rebanho todo cansado. Na hora que tem aquela água boa, elas bebem, bebem, bebem. E aquelas ovelhinhas que estava tudo mortinha. Fica tudo assim. Behe, 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 entendeu? Restaurou as forças. É o que Jesus faz. Eu vejo umas pessoas andando por aí, ó. Não tem? Umas ovelhinhas meio tristes, né? Gente, onde está a água do Espírito Santo? Onde está as promessas do nosso batismo? Esta água restaura a força. Restaura a força das ovelhinhas e restaura a nossa. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Você quer conhecer um bom pastor? Veja a saúde das ovelhas. Ninguém quer saber se o bom pastor é bom pastor olhando para ele. O pastor vem aqui. Você é bom pastor? Eu sou. Eu sou. Não, não, não. Não fale nada. Onde estão as suas ovelhas? Estão ali. Veja o olhar. É. Você é bom pastor. O nome do pastor está no rebanho. Jesus cuida de nós para a honra do seu nome. Ele sabe qual é o caminho mais seguro. Por dois motivos. Há o caminho inseguro. Por causa de ladrões. Os ladrões ficavam escondidos. Para a hora que passava o rebanho. Eles iam puxando ovelha sem o pastor ver. Ou lugares que o lobo queria atacá-las. Então o pastor sabe. Esse caminho não é seguro. Esse caminho é perigoso. Nós vamos por esse caminho aqui. E as ovelhas aceitam. O ser humano não aceita, né? Cabeça dura. Cabeça dura. Deus está falando. Não se envolva com tal pessoa. A pessoa se envolve. Não vai em tal lugar. A pessoa vai. Não faça tal coisa. A pessoa faz. Não vou nem comentar, né? Dispensa comentários. Ele me guia no caminho mais seguro. Pelo nome dele. Jesus. Yeshua. Deus salva. O caminho de Jesus me leva à salvação. Ele é o caminho. A verdade. E a vida. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso. Tenebroso. Nenhum mal eu temerei. E a pergunta é. Por que passar pelo vale tenebroso? Porque no alto verão. Os rios secam. Os lagos secam. Mas nos vales escuros. O pastor sabe. Lá embaixo tem água limpa. Lá embaixo tem água fresca. Porque lá a água não vai evaporar. Então ele entra com o rebanho no vale escuro. E lá elas bebem. Mesmo na escuridão. Elas não tem medo. Por que? Isso é bonito gente. Porque o pastor. Ele canta. Qualquer música. Ele canta. E enquanto o pastor está cantando. As ovelhas estão. Bebendo. E elas sabem. A voz do pastor. Tranquiliza o meu coração. Você sabia que Jesus canta para você? Quando você reza. Ele está cantando. Quando você lê a palavra. Ele está cantando. Quando você comunga. Ele está cantando. Quando você está sofrendo. Ele acalma você. Pelo seu canto. Ele canta um canto novo. Ainda que você passe por um vale escuro da morte. Você que está aí na depressão. Ansiedade. Você que perdeu um ente querido. Você não precisa ter medo de nada. Nenhum mal você precisa temer. Ele está com você. Ele usa. O bastão. E o cajado. Isso. Dá segurança. O bastão. É proteção. É disciplina. O bastão. Ele bate no lobo. Ele protege o rebanho. Só que o bastão tem uma outra finalidade. É. Isso aí ninguém gosta. Né? É a verdade. É. É a verdade. Como assim padre? Verdade. Muitas das doenças de ovelha. Não se vê. Porque elas tem muita lã. Elas são cheinhas. Uma bolinha. Aí o pastor olha. Essa ovelha está com saúde ou não está? A lã não fala nada. O que ele faz? Ele pega o bastão. Que é um pauzinho. Põe na lã. E vai fazendo assim. E ele vai entrando. A hora que chega na pele da ovelha. Ele enfia a mão. Tira o pauzinho. E ele abre a lã. Ele vai ver o que? A pele da ovelha. Não pode estar descamada. Não pode estar avermelhada. Não pode estar embranquiçada. Ela tem que ser um rosinha. Bem bonito. Entendeu o bastão? Jesus não quer ver a nossa aparência não. Ele quer chegar na essência. Esse bastão dele hoje. Ele não está abrindo o lã. Ele está abrindo o peito. Ele quer chegar no nosso coração. Não. Eu não quero ver aparência. Eu quero ver como está o seu coração. É o bastão. É a proteção. É a verdade. E tem também o cajado. O cajado é o apoio. Não sei se você já viu o báculo. Ele é assim, né? Por que isso aqui? É para pôr na cabeça da ovelha. No pescoço. Uma ovelhinha caiu. Ele põe na cabecinha dela. Ele puxa. Uma ovelha está longe. Ele põe. E ele puxa. A ovelha é rebelde. Ele na cabecinha dela. Pim. É. Vem para cá. Você vai se perder. Ela vem. Correção. Por amor. Eles me dão segurança. Assim como o pastor conduzia aquelas ovelhinhas. Jesus quer nos conduzir também a verdade. A verdade que me dá segurança. A segurança não vem de alarme. Não vem de... Não, não, não. A segurança vem do Senhor. A segurança vem da verdade. Preparais à minha frente uma mesa. Bem à vista do inimigo. Essa palavra mesa, porque aqui é traduzido por mesa, né? É platô. O que é que é platô? São as pastagens de verão. São os matos primeiros. Tudo seco. Vem aquela chuvinha, sai aquele tan de broto. Ah, é a grama que as ovelhas mais gostam. Ele prepara à minha frente essa mesa. Este platô. Só que depois do verão, quando chegam essas chuvas de verão, né? O lobo está com mais fome ainda. Então, lá no alto do morro, o lobo está lá assim, ó. Só que o pastor está de oi no lobo. E as ovelhas comendo. Ele prepara uma mesa à vista do inimigo. O inimigo não vem. Enquanto o pastor está ali, o inimigo não desce. Qual é este platô? Qual é esta mesa que Jesus prepara hoje? A Eucaristia. O altar da nossa igreja. E ele prepara bem à vista do nosso inimigo, que é o demônio. E enquanto Jesus está conosco, e nós estamos com ele na Eucaristia, o demônio apenas nos olha de longe. Ele não pode se aproximar. É assim que nós rezamos. Bem à vista do inimigo. E ele nos rodeia. Ele não está no meio de nós. Quem está no meio de nós? O bom e o belo pastor. Outro sacramento aqui. Se lá as águas era o batismo, esta mesa que ele prepara é a Eucaristia. Com óleo, ele unge a minha cabeça. Que óleo que é esse? Porque as ovelhas passam alguns perrengues. Tem uma mosca. É tipo a nossa varejeira. Mas é lá do oriente, né? Quando a ovelha está dormindo, ela respirando, o focinho dela é um lugar úmido e quente. A mosca, ela vai pousar e vai pôr os ovinhos dela no nariz da ovelha. E a mosca vai embora. E a ovelhinha está lá. Aqueles ovos, eles eclotem, saem umas larvinhas e elas vão subindo no nariz da ovelha. Elas vão crescendo e começam a comer o nariz da ovelha por dentro. A ovelha começa com dor, ela está cabeçada. Ela fica dando cabeçada em toco, em pau. Aí o pastor sabe, essa ovelha está bichada. É, o verme subiu para a cabeça dela. Quanta gente está com a cabeça bichada, né, gente? Quantos vermes andaram na cabeça de uns aí? Com cada pensamento que Deus que me livre. O que é que o pastor faz? Para a mosca não pousar, ele unge a cabeça da ovelha. E aquele óleo tem um perfume que afasta essa mosca. Então a mosca fica rodando a cabeça da ovelha, mas ela não posa, né? Aquele que está ungido pelo Espírito Santo, aquele que tem a unção da palavra, essas ideias de gente cabeça vazia, ela fica rodando assim, ó, mas ela não consegue pousar na sua mente. É por isso que ele unge a cabeça. Mas tem um outro motivo também. Tem ovelha briguenta. É, tinha que ter, né? É a ovelha que olha para a outra e faz assim, ó. É um duelo. Elas vão e batem a cabeça. Só que a ovelha não é feita para ficar batendo cabeça uma na outra. O bode, sim. O carneiro, sim. Ovelha, não. Então elas machucam. O que é que o pastor faz? Olha quais são as duas mais briguentas e lambreca de óleo. Hora que uma vai dar a cabeçada na outra, elas escorregam e gaiam. E fica as patas para cima. E o pastor dá aquela risada, né? Elas vão e desistem de brigar. Porque elas não conseguem brigar. Elas deslizam. Esta é a unção dele também. As pessoas que estão muito briguentas, ele vai ungir. Para que elas não briguem. Para que elas se cansem. Para que elas voltem à convivência. São os dois motivos da unção. As larvas no nariz e as ovelhas de cabeça dura. É o que nós temos no nosso meio. Gente com a cabeça cheia de verme, cheia de pensamentos estranhos e gente briguenta. Que quer ser pastora, não quer ser ovelha. Ela quer brigar com os outros. Por isso que ele unge a cabeça, né? E nós temos aqui a expressão o cálice transborda. Porque o pastor, ele tem do lado do corpo um caneco grande. Como ele é grande, ele parece um cálice. Quando a ovelha, ela fica resfriada. Resfriada mesmo. Ele faz uma mistura de conhaque, água e vinho. Ele enche aquela taça e boi na boca da ovelha. Aquilo vai fazê-la melhorar. Qual que é o cálice que transborda? Nas ovelhas fracas, as resfriadas, as doentes. Aqui nós vemos claramente o óleo na cabeça. O sacramento da crisma. O cálice transbordante, a eucaristia. Olha como que Davi vendo o rebanho, ele vê também a igreja. As ovelhas, animalzinho. As ovelhas, nós que somos os cristãos. E por último, felicidade. E todo bem, onde seguir-me. Claro, né meu filho? Você como pastor desse, como que não vai ser feliz? E não vai ter todo bem. Felicidade, todo bem, onde seguir-me por toda a minha vida. Ah, eu vou ser feliz só lá no céu. Não, não, não. É nesta vida. Todo bem, nesta vida. Aí depois, e na casa do Senhor, habitarei por tempos infinitos. A ovelhinha pode estar na água, ela pode estar na pastagem, ela pode estar no vale, ela pode estar no platô. Mas onde é que a ovelha se sente melhor? Quando ela volta para casa. Eu posso dizer que a minha vida é essa. Viajar não é ruim não. Mas voltar para casa é melhor. Você pode viajar para onde for. Pode ser um hotel, um resort. Numa hora você começa a pensar assim. Saudade da minha casa. Saudade da minha cama. Saudade do meu banheiro. Saudade do meu sabonete. Nós estamos fora de casa. A nossa casa não é aqui embaixo não. Nossa casa é lá em cima. Nós um dia vamos voltar para casa. E habitaremos para sempre. No tempo do Senhor. No tempo do Senhor. Este é o Salmo 22. Uma releitura através do pastor de ovelhas. Fazendo uma atualização para a nossa fé cristã católica. Simplesmente maravilhoso. É um Salmo que precisávamos rezar mais, né? O Senhor é o meu pastor. É o pastor que me conduz. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me. Assim como o pastor cuida das ovelhas. Jesus cuida de cada um de nós. Mas não se esqueça. Para Jesus cuidar de você. Você precisa ser uma ovelha do seu rebanho. Simples assim. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. E que Jesus nos ajude. A permanecermos firmes no seu rebanho. Porque ali estaremos protegidos de todo o mal. Cantemos. Pelos prados e campinas Medejantes Eu vou É o Senhor Que me leva A descansar Junto às fontes De águas puras Repousantes Eu vou Minhas forças Minhas forças O Senhor O Senhor Vai animar Tu és Senhor O meu Pastor Por isso Por isso Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu Pastor Por isso Nada Em minha vida Faltará Nada Faltará Exatamente isso Meus irmãos É isso Que nós queremos viver E não apenas Cantar Nós queremos Viver Sobre a condução Sobre a condução Do bom E do belo Pastor Tu és Senhor O meu Pastor E por isso Nada Nada faltará Nada faltará Nada faltará Canta isso Tu és Senhor O meu O meu Pastor Por isso Por isso Nada Nada Em minha vida Faltará Faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Ao santíssimo Ao santíssimo E diviníssimo Sacrament Jesus Manso e humilde De coração Pazei do nosso coração Semelhante ao vosso Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora sempre Uma certeza Que todos nós Precisamos ter no coração É que Jesus Ele tem cuidado De nós Jesus nunca Deixou de cuidar De nós Mesmo que não Entendamos As coisas Que nos acontecem Mesmo nestas Coisas O Senhor Cuida de nós Claro Meus irmãos Que não é Vontade de Deus Que coisas ruins Nos aconteçam Deus Ele não sente Prazer Com as nossas Tristezas Com o nosso Sofrimento Aí existe O mistério Do mal A própria Concupiscência Que são os pecados O livre Arbítrio Mal usado Dos outros Que nos fazem mal Tem muita coisa Em jogo Aí Mas nós sabemos Que aconteça O que acontecer O Senhor Estará Cuidando De nós Nós queremos Oferecer ao Senhor Neste momento Toda a nossa Exaltação Toda a nossa Adoração Todo o nosso Louvor Nós colocamos Aos pés De Jesus Tanto o nosso Agradecimento Como os nossos Pedidos E neste Incenso Que agora Nós ofertamos Assim Como o incenso Subirá Aqui no nosso Santuário Que suba A presença De Deus As nossas Intenções Então você De casa Juntamente Que com o nosso Acólito Vai colocando O seu Incenso Aqui está A sua Oração Quais são As suas Intenções Para esta Manhã Nós estamos Iniciando Uma nova Semana Quais são Os seus Desafios Para esta Semana Quais são Os problemas Que você Precisa Resolver Esta semana E a nossa Oração Ela vai Ganhando Força Quando nós Rezamos Juntos E nós Queremos Cantar Isso Jesus Eu creio Adoro Espero E amo Vos Mas eu peço Vos perdão Por aqueles Que não Creem Não adoram Não espero E não vos amo Cante Conosco Solte A tua Voz Em oração E coloque Nos pés De Jesus As suas Intenções Meu Deus Meu Deus Eu creio E não vos Cante Solta a tua Voz Meu Deus Meu Deus Eu creio Adoro Espero 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 E amo Amo Vos Peço Peço Espera E ela Ela ama E nós Nós não Estamos Preocupados Apenas Com a Nossa Vida Mas com tantas Pessoas Que estão Vivendo Como Ovelhas Sem Pastor São Aqueles Que não Crem Não Adoram Não Esperam E não Amam A Jesus Senhor Jesus Bom E belo Pastor Quantas Pessoas Estão Agora Conosco Como Aquelas Ovelhas Que precisam De um Cuidado Especial Exatamente Isso Um Cuidado Especial Lembrei-me Agora O Espírito Santo Que vai trazer Dessas coisas Lembrei-me Agora De uma Quermesse Que eu participei Lá em Carmo Do Cajuru Quando eu era Padre lá E Numa Praça Lá em Angicos As crianças Correndo Brincando E chamou Atenção Uma família Sentada Aos pés Da escadaria Da igreja Onde Uma criança Até um pouco Maior Seus sete Oito anos Só ficava No colo Da mãe E os outros Correndo Aí uma criança Chegava Falava assim Mãe Eu quero água A mãe falava Pega aqui na bolsa Eu quero dinheirinho Pra comprar uma coisa Pega ali Com seu pai No início Eu pensava assim É Aquela mãe Trata os outros Filhos Com mais Independência Mas ela puxa Mais pra aquele Que só fica No colo dela Aquele menino Não desceu Um momento Depois que eu Vi o que era Ela tinha Se eu não me engano Quatro filhos Uma menina E três meninos E aquele menino No colo dela Era doente Era uma criança Doente A mãe Amava os quatro Mas de quem Ela cuidava mais Do que mais Precisava Eu estou falando Pra você Que está conosco Nesta adoração Talvez você Seja Esta Criança Doente Que precise De um carinho A mais Talvez você Seja Esta Ovelha Sofrida Que precisa De um carinho A mais De um cuidado A mais Pegue No teu colo Senhor As pessoas Que sofrem Com depressão Ansiedade Eu não sei Como estão Os índices De pesquisa Mas pelas Pessoas Que eu Atendo A ansiedade Superou A depressão As pessoas Estão Extremamente Ansiosas Pessoas Com síndrome Do pânico Pessoas Com medo Pessoas Preocupadas É momento Jesus Te cuidar Destas Pessoas Colocar A tua Mão Chagada No coração Destas Pessoas E libertá-las De todo Sentimento Ruim Famílias Divididas Casais A ponto De um Divórcio Uma Separação Meus irmãos Muitas Pessoas Não sabem Um poder Que Jesus Tem Que vai Muito além De uma cura Física Ou de milagre Jesus Ele tem O poder De restauração Ele restaura Casamentos Fadados Ao fracasso Ele restaura Famílias Divididas Ele restaura Saúde A pessoas Doentes Ele restaura Aquilo que você Perdeu Obrigado Senhor Jesus Pelo teu Toque na nossa Vida Nesta manhã Obrigado Senhor Pelo teu Amor Derramado Em cada um De nós Pela paz Que nós Sentimos Agora Em nosso Coração Quantas pessoas Tiveram a graça De entenderem O salmo Do bom Pastor Coisas Que ali Estavam Escondidas E que tanta Gente não Sabia E que a Beleza Não é apenas Você saber Mas é você Saber Que você É aquela Ovelha Não é só Saber É viver Aquilo ali Jesus Nos conduz Para lugares De segurança Para lugares De descanso O Senhor Quer Restaurar As nossas Forças O Senhor Quer Nos alimentar O Senhor Quer Nos conduzir E no salmo Acontece algo Maravilhoso Que eu gostaria De partilhar Agora Eu não disse Antes Se você Vai Do versículo 1 ao 3 Você vê Que é uma Ovelhinha Falando Ele me leva Para pasto Ele me dá Água Ele me conduz Aí nós Temos o versículo 4 Que é o Vale Tenebroso Aí depois Do vale Nós temos Assim Ele prepara Na minha frente Uma mesa E meu Cálice E meu cálice Transborda Estou falando Agora Para nós Jesus Não nos quer Apenas Como uma Ovelhinha Procurando Mato E água Não Ele nos quer Sentado Com ele A mesa Ele nos quer Oferecer O seu cálice Então nós Precisamos Fazer essa Transição De sair De ovelha Para filhos Sentados A mesa E como E como Que eu Consigo Fazer Essa Transição É só Passando Pelo Vale Escuro É só Confiando É só Se deixando Conduzir É sendo Protegido Pelo Bastão Conduzido Pelo Cajado Que nós Sairemos Lá na Frente Como Filhos Amados Sentados Com ele A mesa Bem A frente Do inimigo E o inimigo Impotente A única Coisa Que o inimigo Faz Que o diabo Faz Que o demônio Faz É olhar Para a sua Família De longe Porque Jesus Ali está É isso Que nós Queremos É isso Que nós Tomamos Posse Nesta Adoração Abençoe O teu Povo Senhor Abençoe A cada Pessoa Que vai Agora Receber Esta Benção Você Aí Na sua Casa Ei Você Na sua Casa Pare De fazer O que Você Está Fazendo E Vem Aqui Para Pé Da TV Pare O almoço Um Pouquinho Você Que está Na sala Brincando Pare Um Pouquinho Chame 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 a sua Família Convide A sua Família É o momento Da benção É o momento Da libertação É o momento Da graça É o momento De olhar Para Jesus E dizer A ele Tu és O meu Pastor Nada Me faltará Felicidade E Todo Bem Onde Seguir Me Dignai Vos Senhor Abençoar A cada Pessoa Que está Agora Conosco Os Objetos Colocamos Para esta Benção Peças De roupa Remédios Exames Carteiras De trabalho Tantas Pessoas Desempregadas Tratamento Médico Aliança Chave Documento Água Sal Todo material Religioso Com esta Benção O Senhor Nos prepara Para as vitórias Que iam de vir Convido você Também Na sua casa Se você consegue Fique de joelhos Que nós receberemos Agora A maior Benção De Jesus No Santíssimo Sacramento Que Deus Nos abençoe E que continuemos Unidos Como um Rebanho Daquele Único Pastor Música 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 Tu és Senhor O meu pastor Por isso Por isso Nada Em minha Vida Voltará Emás Música 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 Música